Nessa quarta-feira, dia 28, de acordo com o calendário, é intitulado o dia da sogra. Bom, muitas pessoas têm várias piadas sobre sogra, outros falam bem, outros falam mal, enfim, muitos têm um convívio bom com a sogra. E a gente hoje veio saber da Euni Glória, branca, como é conhecido por muitas pessoas, qual é realmente a relação dela com a sogra dela, enfim, o que ela acha desse dia. Que é o dia da sogra. E o dia da sogra, né, é assim, pra mim é algo novo, na verdade, né, ter um dia especialmente pra poder comemorar, falar da sogra. Como é que é a sua convivência com a sua sogra, na verdade? Olha, minha sogra, apesar dela morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a nossa convivência é ótima, nossa, eu amo, era de paixão, sabe. Todo ano a gente vai lá ver ela, e às vezes eles vêm aqui também. Inclusive, quando ela liga pro meu esposo, fala dois minutos e já fala, a branca tá aí, eu quero falar com ela. Isso quer dizer, né, é um sinal que a gente convive muito bem. Então, eu não tenho nada que falar contra, só agradecer a ela, tanto por ter dado o filho dela, né, pra mim, que é tudo na minha vida. E ela é uma pessoa, é sensacional, sabe, sensacional mesmo, uma pessoa humilde, simples, uma sogra que qualquer nora gostaria de ter. Então, não tenho o que falar nada, só agradecer a ela e elogiar. Agora, quanto a essas piadas que o povo faz de sogra e tal, você acredita que realmente há aquelas sogras realmente da forma que o povo descreve nas brincadeiras, às vezes? Não, existe sim. Existe a pessoa boa e a pessoa ruim, né, você sabe disso, né, qualquer tipo de pessoas existem. Mas isso não é motivo de ficar falando mal da sogra, às vezes tem pessoa que exagera também, né. Eu não faria um tipo de brincadeira dessa, porque queira ou não acaba doendo. Já pensou uma sogra, vê uma piadinha lá e ela fica chateada. Talvez se ela já não combina com o genro ou com a nora, vê uma piada daquela, já é mais um motivo, né, pra dar mais problema, conflito entre eles. Então, eu não gosto desse tipo de piada. Na verdade, então, quem cria realmente um bom convívio é a boa pessoa na forma de tratar a outra. Sim, a gente trata conforme é tratado, né. E, tipo assim, eu acho que tudo tem uma maneira de quebrar uma barreira. Tipo assim, se você não vive bem com a sua sogra, talvez o erro tá em você, o que você tem que fazer? Você tem que procurar melhorar aquele lado, né, ir até ela e tentar agradar ela de forma possível. Eu tenho certeza que aquela barreira vai quebrar, entre uma e outra. Eu não posso dizer nada, né, que eu já tive duas sogras, né, a primeira já é falecida, convivi muito bem com ela. Aí, depois que meu esposo faleceu, eu casei novamente e com essa, então, vivo muito bem. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu não sei te explicar, assim, o que é conflito entre nora e sogra. Eu não sei te explicar. Mas, já vejo muita gente reclamando das sogras, outras reclamam das noras, dos genros, né. Então, tem que saber onde é que tá o erro ali pra tentar se encaixar, pra ver se converve bem, né. Porque é chato esse problema de ficar falando mal de sogra. Porque, queira ou não, a sogra, ela é a mãe do seu esposo, é a mãe da sua esposa, né. Então, tem que fazer o possível pra conviver bem. Então, pra mim, nossa, a minha sogra é Deus no céu e ela na terra, né. E não é porque a gente mora longe, não. Então, tenho certeza, se ela morasse perto de mim, também seria a mesma coisa. Porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela convive com todos iguais a mim, sabe. E não é porque eu sou a única nora também, não. Porque ela tem o genro dela lá, ela convive muito bem com o genro também. Pra mim, isso é como se fosse a segunda mãe, na verdade. É, a segunda mãe, sinceramente. A minha já faleceu, então ela está no lugar de mãe pra mim. Pra mim, tá sendo a minha primeira mãe, né. Porque, infelizmente, a minha não está aqui. Mas, sinceramente, eu gostaria muito de conviver ao lado dela, pra estar ajudando ela, apoiando em tudo que ela precisa, né. E, nossa, é uma pessoa excelente mesmo. E eu espero que todas as pessoas tenham a sorte que eu tive de ter uma sogra abençoada. Que ela lá foi Deus que me deu. Flávio confirma toda a versão da esposa sobre o convívio com sua mãe e acaba se emocionando. É tudo isso e um pouquinho mais, porque, assim, minha mãe é muito grata à esposa que eu tenho. Porque, certo ponto da minha vida, a gente andou se perdendo um pouco nos caminhos, né. Por alguns fatos oriundos da vida, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente, no tempo da rebeldia, a gente parte pro lado do vício. No meu caso, eu era viciado em bebida alcoólica. E aí, a gente acaba se perdendo um pouco. No caso, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela me ajudou nessa recuperação. E, primeiramente, Deus. Segundamente, minha esposa. Então, nisso, a gente foi amadurecendo, foi crescendo. Graças a Deus, hoje, nós somos solibertos para a honra e glória de Jesus. E ela me ajudou muito, assim, como crescer como pessoa e ser humano. Então, a minha esposa, a minha mãe, é muito grata à nora que tem. Porque, assim, ela me ajudou nesse crescimento pessoal. E toda vez que ela liga, igual ela falou, ela conversa um, dois minutos comigo e fala, não, quero conversar com a branca, quero conversar com ela. Então, assim, ela é muito grata. Hoje em dia, ela fala para nós que coloca a cabeça no colchão, deita e dorme tranquilamente, porque sabe que eu tenho uma grande esposa do meu lado, que cuida de mim, que zela por mim, zela pela família dela. E não tem sogra no mundo que não se desmanche com uma pessoa desse jeito, assim, que ajude o filho, né? Então, assim, eu também só tenho que agradecer, primeiramente, Deus, a minha esposa e minha mãe, né? Minha mãe, que mãe é mãe. Mãe, ela passa o que passa, ela nunca esquece de um filho, né? Então, assim, só tenho que agradecer a Deus mesmo. E é tudo isso que ela falou e um pouco mais. Não rola um pouquinho de ciúme de vez em quando, não, Flávio? Não rola, porque, assim, eu gosto do convívio delas. Eu gosto muito do convívio delas. Eu fico feliz, porque já pensou, você imagina se a minha mãe não gostasse dela? Eu ia ficar dividido entre a minha mãe e a minha esposa. Isso, ela só veio para agregar mais a nossa família só. E eu fico muito feliz por isso aí.